Não tenha adiamento, GTA 6 vai chegar em 2025, tá rolando aí um golpe na vida real de The Sims e tudo que seu PC precisa pra rodar God of War Ragnarok, ó, lisinho. Se você perdeu as principais notícias da semana, eu sou a Marinere e esse é o The Fix. Parece que tamo aí sem crise, viu? Depois de meses sem um novo trailer e de muitos boatos de adiamento, a Rockstar já deixou bem avisado que GTA 6 vai chegar em 2025. Olha, nem parece, mas já fazem oito meses desde que o primeiro trailer de GTA 6 foi anunciado e desde então a Rockstar, ó, está calada, vence. Não tá falando nada sobre o jogo, o que fez muita gente, né, muitos boatos virem à tona de que o jogo estaria atrasado, de que estaria rolando aí crunch, enfim, né, e o medo do jogo ser adiado. Mas a Take-Two já deixou a galera tranquila aí falando que o jogo vai sim vir no outono americano de 2025. Mas como a gente bem conhece a estrela do rock, a equipe sempre manda alguns easter eggs em imagens, textos e até itens dentro do jogo sobre os seus futuros lançamentos. Dessa vez, uma imagem do GTA Online mostrou uma moto com a placa escrita OCT Pizza, né, e aí a galera das teorias desvendou que esse OCT é uma abreviação de outubro, né, em inglês, que é October, e o 4 da pizza, né, indicam aí que uma novidade estaria chegando no dia 4 de outubro. Eu confesso que eu não sou muito da teoria da conspiração, mas eu acho sim que a gente vai ter novos trailers antes do lançamento, até porque a Take-Two sempre faz isso, tanto com o Red Dead, o próprio GTA, sempre tem vários trailers antes do lançamento do jogo e eu acho que a gente merece pelo menos mais umzinho. Agora, será que chega mesmo no dia 4 de outubro? Agora, realmente, eu acho que a galera dos games foi longe demais. Simplesmente descobriram em um site de imobiliário que estavam anunciando uma casa, que essa casa se tratava de uma casa de The Sims, gente. Estão tentando vender aí, alugar uma casa de The Sims. Inacreditável. A tal casa foi colocada à venda num site de imobiliária, mas quando você olha as imagens, você claramente vê que é uma casa construída no The Sims. O anúncio foi denunciado e foi parar no X, né, claro. Na postagem, a usuária Brugita May publicou imagens do imóvel que possui aí cerca de 41 metros quadrados e aluguel de 425 euros por mês. É claro que a publicação teve uma grande repercussão, principalmente no Twitter. A galera ficou indignada, porque como é que pode, gente? Será que realmente... Primeiramente, será que alguém cairia nesse golpe? Olha que eu sou trouxa pra golpe, mas eu acho que nem eu cairia nesse daí, né? Eu veria que é uma casa de The Sims, até porque eu sou muito fã do jogo. Mas não sei, às vezes as pessoas acham que é uma casa na planta, é uma casa que tá sendo em construção. Muito delicado, né? Mas assim, achei de uma cara de pau que eu achei até que fosse aqui no Brasil, essa história. Mas não, foi na Espanha. Se você tá ansioso pra chegada de God of War Ragnarok pra PC desde lá de 2022, este é o seu, na verdade, o nosso momento, né? O jogo vai chegar pra PC no dia 19 de setembro, agora, mês que vem, e eu quero saber se o seu PC tem o que é necessário para rodar esse jogo lisinho. Apesar de God of War Ragnarok ser um jogo relativamente recente, vale lembrar que ele ainda foi cross-gen, né? Ou seja, ele chegou tanto pra PlayStation 4 quanto pra PlayStation 5. E por conta disso, os requisitos mínimos não são tão exigentes e eles seguem uma linha aí similar ao game anterior. Como dá pra ver, a parte da memória RAM e processadores não é muito exigente, né? Com CPUs bem antigas dando conta do recado e até em 60 FPS. E como eu disse anteriormente, até por ser um título que também foi lançado pro PlayStation 4 comum, até uma GTX 1060 vai ser suficiente aí pra rodar no seu PC. E agora vamos para a boa do final de semana. Eu vou recomendar uma coisa que me dá um pouco polêmica, que é o filme de Borderlands que saiu essa semana, gente. A crítica tá caindo em cima? Tá. O IGN deu uma nota boa? Não deu. Mas eu tô muito curiosa, né? Eu gosto de ver com os meus próprios olhos. A gente disse que aqui no IGN a gente deu nota 5 e a gente falou que apesar de ter muitas referências incríveis sobre o jogo, ele não passa de uma história boba. Mas é isso, gente. Fico até com medo de recomendar, mas assim, me conta. Vocês já assistiram? Vocês querem assistir? Eu confesso que eu tô curiosa. Nem que seja pra poder falar. É realmente horrível. Mas eu quero falar com a minha própria opinião. Mas e vocês? E o nosso The Fix vai ficando por aqui. Não esquece do seu like muito gostosinho e a gente se vê na semana que vem. Um beijo e até!